O que é que eu lhe digo? Também, de certa forma também dou-lhe aqui um bocadinho, compreendo um pouco a emissão, o golo a acabar, ele está no golo, tem um amigo que está a sofrer, que está com problemas, está com problemas e ele é como se fosse o irmão dele, quis lhe oferecer o golo e dizer que está com ele e não tenho dúvida que ele vai estar com ele como está a equipa toda do suporte, é como estou eu como treinador, conheço-lhe bem. Custa-me a querer como é que o miúdo trabalhou comigo com uma disciplina impecável como profissional, como é que o miúdo socialmente sempre bem comportado entra, não sei se entrou numa situação destas, mas pronto, estamos cá para saber depois o que é que vai acontecer. E aí